Abertura 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 A gente é uma mostra! E aí, a gente vai montar! Olha a te! É andata! Vem, vim, vim, vim! Vim, vim, vim! Vim, vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim, vim! Vim! Vim, 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 vim! A CIDADE NO BRASIL 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 E a bolina! E a bolina! E a bolina! E a bolina! É l'ideale infernare com uma bolina! o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL